Eles estão brincando com Deus novamente, sem pena e sem dó, sem temor nenhum. Eu pensei que era mentira, só que fui dar uma conferida e não é que é verdade? Não sei se você está sabendo. Eles irão lançar agora o Jesus Quem e a Barbie Virgem Maria. Entendeu? Entendeu o que eu acabei de ler aqui? O boneco de Jesus Quem. E a boneca Barbie Virgem Maria. Está entendendo? Depois do sucesso que está sendo ainda, o filme da Barbie, que é um... Anota, é zero à esquerda, em todos os requisitos, zero, 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 zero. Não aconselho a criança assistir, a adolescente assistir, não aconselho a ninguém assistir. Porque todo mundo que assistiu o filme está dizendo a mesma coisa, que é uma linguagem imprópria. Existem lá palavras de baixo calão, entendeu? Cenas que denigrem a imagem da palavra de Deus, inverte os valores. Tipo, sendo bem realista, bem rasteiro. Porque a Bíblia diz que não pode, que é pecado e que desagrada a Deus. No filme, pode e faz parte da sociedade. É normal. O filme diz isso. O filme eleva o empoderamento feminino e rebaixa o lugar do homem. Tira do homem o seu papel, o seu papel na família, como cabeça da família, que a Bíblia diz que o homem é o cabeça. Não que o homem é maior e que vai deixar a mulher para trás, não. Os dois são iguais, mas o homem é o provedor, o cabeça da família. É ou não é? Concorda comigo ou não? Só que o filme diz diferente, que mulher não precisa de homem, não. Essa questão de ser mãe não é valorizada no filme, entendeu? É um incentivo as mulheres a não terem filhos, entendeu? E a Bíblia diz que os filhos são bênçãos, são bênçãos. Então vai o relançamento da boneca Virgem Maria e do quem Jesus, o bonequinho quem Jesus, Jesus lá, sendo crucificado, para as crianças brincar. Você compraria uma boneca dessa para a sua filha? Você que é católica, você que é cristão, cristão, compraria um boneco quem? Um boneco Jesus? Você não acha que isso aí desagrada a Deus, não? Capítulo 20 do livro do Êxodo, capítulo 21, 22, 23, se você ler, você vai se assombrar. Aonde Deus diz para o povo, olha, não farás para ti imagem de escultura, nem a ela servirás, nem a ela adorarás, ou prestar escuta, de louvor, de adoração, somente ao Senhor o teu Deus, a Ele adorarás e a Ele servirás. Você vai pegar algo que é sagrado, que Jesus é sagrado para você? Não é sagrado? Maria, mãe de Jesus, não é sagrada? Aí vai pegar, fazer boneco para as crianças brincar. Está entendendo? Porque ali está simbolizando, não é só um brinquedo, está só simbolizando Jesus e a mãe de Jesus. Jesus, você vai, você está entendendo, vai pegar um boneco que simboliza aquilo que é mais de sagrado, um filho de Deus, e vai brincar com aquela boneca, com aquele boneco e com aquela boneca. Você acha que isso aí não é um afronto a Deus, não? Ou está normal, gente? Está um bafafá da bexiga na Argentina, nas lojas, certo? Na verdade é uma, é uma ré, deixa eu dizer o nome aqui direitinho para você, é um relançamento. Porque em 2014, essa empresa, que é a empresa lá dos Estados Unidos, né? Eles lançaram uma série religiosa, religião chamada Religião de Plástico. E tinha lá vários ícones da palavra de Deus, em forma de boneco. Gerou um bafafá grande, com ameaças até de, não vou nem dizer, aquela palavra que começa com M1O e termina com T1E, sabe? Foram ameaçados os atores, diretores, o pessoal que está envolvido nesse lançamento aí. Aí eles abafaram mais o caso, isso foi em 2014. Aí passou, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Aí agora, nove anos depois, 2023, aí eles vão relançar, entendeu? Por quê? Em 2014, teve tanta repercussão? Teve, mas nem tanta, porque a internet não era tão forte em 2014. Entendeu? Mas agora, como diz aquele ditado, o bicho vai pegar, gente. Porque, na minha opinião, não é uma homenagem a Deus, ao cristianismo, de jeito nenhum, ao catolicismo, de jeito nenhum. Na sua opinião, você acha que isso aí é uma afronta a Deus? É algo que Deus desaprova? Que Deus repudia ou não? Interessante, que muitos cristãos vão comprar, muitos não têm o conhecimento, vão comprar na ignorância, e vai dizer, olha, eu tenho a representação aqui de Jesus na minha casa, oh, que coisa boa, a Barbie Virgem Maria, o Jesus quem? Olha, o nome de Jesus é sagrado. O nome de Jesus é sagrado. A gente deve respeitar, entendeu? Tanto Jesus, como a mãe de Jesus. Às vezes tem um engraçadinho, às vezes um engraçadinho evangélico, que desmerece a mãe de Jesus, que diz coisa com a mãe de Jesus, sem ter nenhum conhecimento bíblico. A mãe de Jesus é a sagrada mãe de Jesus. Olha, Deus procurou alguém na terra para conceber um filho do Espírito Santo. E sabe quem foi que Deus encontrou? Maria, a mãe de Jesus. Por isso que ela merece o respeito, a consideração, porque foi a única que foi chamada. Bem-aventurada és tu entre as mulheres. Tu viu em algum outro lugar, em outra passagem bíblica, uma referência dessa, a não ser com Maria? O que ela não recebe é adoração. A adoração só a Deus, mas o respeito, a admiração. Tem tanto pregador que prega sobre Paulo, Tiago, João Batista, Elias, Enoque, Moisés, Noé, Eliseu, Daniel. Quantas pregações, né? Agora, de Maria é pouco, né? Porque muita gente não tem conhecimento de quem Maria representa. Da representatividade de Maria para o cristianismo. Deus é a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Só a Ele o tributa a honra e a glória, o louvor, a adoração. Maria não. Maria não recebe. Nós não devemos adorar a Maria. Entendeu? Mas respeitá-la, eu vejo pessoas se desrespeitando, e eu digo, meu Deus, essa pessoa é um ignorante ao quadrado, precisa nascer de novo. Porque se nós, normais, seres humanos, merecemos o respeito, quanto mais a mãe do Salvador. Maria, quando teve Jesus, ela era virgem. Então, está aí, materializando Maria na boneca. A Barbie virgem Maria. É um absurdo, gente. É inaceitável. Boneca virgem Maria. Entendeu? O boneco Jesus, quem? O quem Jesus? O galã quem? Jesus. Aí, que legal, né? Que legal. Eu sei de uma coisa, que o Capiroto, sabe o que é o Capiroto? Não sabe? Que Deus expulsou ele lá de cima. Ele está usando, meu amigo, todas as suas ferramentas, os meios de comunicação, as empresas que ele puder usar, idealizando os caras com um projeto novo. Essa ideia desse filme aí da Barbie, meu irmão, esse negócio aí é pesado. Só compreende quem for espiritual. Quem não for espiritual vai dizer assim, eu amei o filme. É lindo, é beleza. Vai. Vai ver as ideologias que esse filme retrata. Viu? Eu não quero uma boneca dessa dada. Você queria um quem desse, Jesus, na sua casa? Você acha normal? É comum? É uma homenagem? Vai espantar os mal-olhados? Eu vou comprar um quem Jesus e vou colocar aqui na estante da minha casa. Como um amuleto da sorte. Vai espantar o mal. Não espanta nada. Nem a Bíblia aberta no Salmo 91. Tem casos que tem a Bíblia aberta no Salmo 91? É superstição. Segundo a Bíblia, aquilo ali não espanta nada. Nem mosquito. O que espanta o mal-olhado é o nome de Jesus. É a presença de Jesus. É a oração. A devoção. A nossa devoção. É uma vida de retidão diante do altar de Deus. Diante da presença de Deus. Isso sim espanta os mal-olhados. A oração com jejum. Agora, Bíblia aberta no Salmo 91, Salmo 93. Boneco de Jesus. Estátua de Jesus. Lençol de Jesus. Não. Jesus disse, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Entendeu? Tem muita gente aí embaraçada. Tentando materializar a fé. Viu? Vender boneco de quem? Quem? Jesus. Já pensou, gente? É um marketing. É um marketing, sabe? Um marketing grande para ver se engana nós cristãos. Se engana nós cristãos evangélicos. Nós cristãos católicos, apostólicos romanos. Eu sou católico. Se é católico, eu sou. Católico. Católico, apostólico. Só não sou romano. Mas eu respeito o catolicismo romano. A gente precisa respeitar a religião do outro. Agora, o que eu não admito de forma alguma, e acredito que vocês também não. Não sei a opinião de cada um. É aceitar um negócio desse, dar uma boneca dessa, rapaz. Eu pensei que era conversa. A Barbie, vigibaria, gente. Aí aproveitaram a euforia do filme. Veja lá. A boneca Barbie no filme, fazendo um gesto assim para cima, com a mão, com a mão assim. Mais ou menos assim. Não sei, nem assim. É assim. Para mim é assim. Fazendo assim o sinal de bafomé. Sabe de bafomé? O deus bafomé, você sabe. Porque Deus só existe em um, que é Deus, o Pai Todo-Poderoso. E os outros deuses, você sabe como é que a Bíblia chama os outros deuses, não sabe? O nome? Entendeu? A Barbie faz, no início do filme, tem uma passagem lá que ela faz o símbolo assim. E assim, eu acho que é assim. Assim. Se eu não me engano. Ela faz o símbolo de bafomé. O símbolo tradicional. Entendeu? Aí, isso aí é para alimentar as nossas crianças, porque o inimigo sabe que ele pegando as crianças, ele entra na família. Desde o princípio que o diabo descobriu isso. se ele conseguir entrar na mente da criança, ele chega no coração da família. Porque é através das crianças. É tanto que os discípulos quiseram impedir as crianças de se aproximarem de Jesus. E Jesus disse assim, deixar e viram as minhas criancinhas. Porque é das tais que é formada o reino de Deus, o reino dos céus. Então, eu estou passando aqui só para dizer para vocês, não sei se você já sabia, se não sabia, está sabendo agora. Está vindo aí. A boneca da Barbie, Virgem Maria. E o quem? O quem Jesus? Viu? Misericórdia. É, Jesus está voltando mesmo e acabou-se, meu irmão. Sátrio Araújo. Um forte abraço. E até a próxima, se Deus quiser.